Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O que é isso, gente? Playstation. Eu tô com escolher não, eu tô com escolher não, é só isso aí mesmo. Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... Eu vou de Clunkinbell. Veículo, Cerberus. Eu vou de Buzz Lightyear aqui. Eu tô de Buzz Lightyear. Ah, tinha que te falar. Meu carro aqui é um caminhão de gasolina do mal. Eu tô com... Chuckinbell. Eu tô com Cerberus Apocalipse personalizado. Chuck Berry, Chuck Berry. Caminhão de gasolina do mal. Tá pronto! Eu tô de Chuck Burbys. Eu dei pronto já. Eu também já. Tá parecendo aqui bloqueado. Cinco de cator, garina, mas eu não entendo esse serviço. Como é que é que funciona? Alguém sabe muito. Rapaz, isso é tipo Demolition Derby, tá ligado? Demolition? Cinco de cator e no caso ali é... Esse carro sai batendo no outro até explodir? É nós que estamos em... Até parece funcionar, sabe? Agora tudo faz sentido. Já dei pronto. E aí, rapaziada? Também já dei pronto. Falta alguma pessoa. Tem dois veículos. Eita! E a arena toda... Ah, loucura. Todo mundo parado. Tem como atirar, não tem? O que é isso aqui? Derby Destruction? Bell? Não sei. Ih, rapaz, ó. Ó o caminhãozão. Gosto aí, gostei. Pé de freestyle, pé de freestyle. Ih, jogando ácido. Pô, mano. Pô, mano, que que é isso aqui? Já botei um amiguinho pra dançar. Jogando ácido no outro, sei. Já tô no outro, já. É fogo verde. Isso aqui é Game of Thrones. Fogo verde. Meu caminhão já era. Tome daqui, TJ. Nossa chama. Tome daqui, meu. Cara, é a vida do meu caminhão. Meu caminhão já foi de ralo, já. Tomei pra burrar? Mano, tá ganhando esse aqui. Bora, vambora, vambora. Ai, olha. Vai deixar o rascinho do TJ. Não, ele deu. Não, ele deu. Ih, lá se vai um Cerberus. Cadê? Ah, mano. Volta aqui, TJ. Volta aqui, TJ. Que isso? Ah, não, Duke. Pô, Duke. Pô, que volta não é, tipo... Ah, foi o Alisson que te matou. Vai daqui, RD. Foi o Alisson? Você que tava na rabeta? Ixi. Olha, eu nasci de novo. Maravilha, é tipo o mata-mata isso aqui. Nossa, o RD ainda tá vivo. Como assim, pô? Não, pô. Nasce de novo. É igual mata-mata. É mata-mata. Ah, tô só a gota da vida. Eu tô tocando fogo no rabo em TJ. Eita, pô. Oxi. O Duke se suicidou. Eu não vi um galão de pé azul ali, né? Ah, o Atos vai roubar a minha cara. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É. Tá difícil isso aqui, hein? Vou te contar, hein? Vamos roubar a minha aqui. O saco é mais isso aqui, velho. Tô matando aqui o Cabo Tempão. Não, vou matar você mesmo. Vamos morrer não, é ID? Ô, Duke, o que você tá fazendo aí, Duke? Ah, não, velho. Ah, não, ah, não. Aí é maldade, velho. Eu tô aqui um tempão. O que esses caras estão parados, hein, velho? Nossa, de errado. Crazy. Não morre. Ah, vai roubar a minha filha? Tá te dando, tá te tentando. Tô, tô te tentando. Mano, os caras estão tudo juntos aqui, velho. Vai ser uma explosão louca aqui. Mano. Tomou, tomou. Por que o Crazy tá parado? Porque ele tá andando. Ha, ha. Não é possível. Ah, não. Mano, eu não tô parado não, velho. Tá confundindo. Ah, não, não, não. Não acredito que ele vai fugir, velho. Não acredito que ele vai fugir. Eu vim cá e cometei suicídio. Ah, velho. Ah, velho. Esses caras vêm roubar a minha kill, mano. Ah, Duke. Ah, caraca velho. Nossa senhora, velho. Cometi suicídio. Mata. Matei alguém não, né? Ah, não. Pô, fala que comete suicídio, mano. Eu tô matando os caras ali. Eu acabei de matar o Crazy ali. Fala que cometeu suicídio. Tá com foguinho, parceiro? Olha, vendo pra cá. Olha, toma, vendo pra cá. Churrasquinho. Nossa. Morre, morre, teu lixo. Morre, mina. Mas que controle remoto. Eu mato, foi a RD. Achei que eu não morro. Ah, jeijo. O que você tá fazendo aí? Tira o ar daí, o ar tá no teu risco. Matei. Sai daí, mano. Tô tentando matar ali. Porra, acabando de bicho chato da porra. O cara tá ali dentro ali, guardadinho. Tô tentando matar. Não morre, velho. Caraca, por que que ele não morre? Sai daí? Sai daí, F6. Sai, morre, sai, morre, sai, morre. Que isso, mano? Bota aqui, miserável. Vai fugir, não. Que isso? Tem alguém com um RPG aí, velho. Ó. Ah, tá caindo disparado. Ah, já mora que fugiu. Não é que não operou do nada, fio. A RD tá chegando, tô vendo. Se você disparar até a RD, vem. Ah, velho. Pô, tu. Ah, não, ah, não. Vamos, caminhão minerado. Sai. Caralho, tô fazendo drift com o caminhão, fio. Que isso, morreu? Caralho. Aí, ó, pega o Lucco, aliás. Bate na massa, fio. Bate na massa. Ai. Porra. Isso aqui é a arena box, isso aqui. Rapidinho, crazy. Re-crazy. Re-crazy? É. Crazy. Prefício tá na cabeça do que morre pra você. Ah, não. Crazy. Orgulho eu tenho da convicção. Vou pegar uma kill, hein, chico. Vou pegar uma kill, hein, crazy. Ah, vai. Matou o crazy e morri, como assim? Vai, Alisson. Aí fica difícil, né, parceiro? É. Tem dois, tem dois. Ah, sai daí. Tio pé, meu irmão. Ah, podei isso. Já gastei a turn aí, dele. Não dá mais pra cuidar. Mano, não tô usando. Eu tô atirando em tudo. Você não percebeu. Mas tu veio na maldade pra tentar usar a toa. Ih. Só fez isso aqui, ó, moreco. Calma aí, como aí? Tô tirando no moreco. Calma aí. Ah, não, velho. Tá achando que isso aqui é jogo de compadre. Você é ladrão, ladrão. E o caralho? O compadre é ótimo. Ah, não, velho. É possível, não é possível. Ah, não, velho. Eu matei o cara ali. Matei o cara ali, não veio quanto pra mim. Nossa, moleque, atacar na plateia? É a ideia. Meu irmão, você sai daqui, viu? Olha aí, gameplay 2. Gameplay 2 matou. Mano, por que que tá contando como suicídio? É porque você tá explodindo, meu irmão. Você sai daí, moreco. Tchau. Ai, fiquei preso. Eita, que isso? E o Cerberus está terminando. Ah, mano. O Luton não vai morrer? Cometi suicídio de novo, de novo. Cometi suicídio, eu te explodi primeiro. O baboso é ter que eu não meto. Ai, que medo, ai, que medo. Nossa, do... Ai, crazy. Oi. Como que troca? Eita, brother. Eita, brother. Ai, que maravilha. Que maravilha. Eu queria saber como é que trocava pra atirar com outro negócio. Não tem como não. É no X. Só tem isso, ó. Não, eu falo na torreta. Sai. Ah, lá. Eu vou perder aqui o pavê, hein? Ah, não, ah, não. Vamos lá, não, ah, não, velho. Puta que pariu, velho. Sai, moleca. Ah, misera. Adeus, compadre. Deixei o Alice miatinho lá pra... Enclanar. Oxe, a vida do moleca voltou. Opa. Oh, eu perdi aqui o kill de novo. Olha isso voando. Mano, três kills que eu perco pro Alice só agora aqui nessa rodada. Você tá me tirando já, né? Mas só tem uma rodada. Não, eu tô falando nessa rodada que eu tô vivo aqui. O moleca é de lábio. O game play destruiu! Ah, não. A torre armada perdeu pra lábio. Quer ver que aí o que não vai ser que eu vou matar eles? Toma, a vida dele tá subindo lá. Que é isso, gente? Olha isso. Quem foi? Que que foi, gente? Tem que empurrar ele, o Lukan. Não, não. Não, não. Não, não. Sai daí, Crane. Ah, não. Vai vir mais um aqui, ó. Isso, bate no Lukan que ele tá com pouca vida. Espera aí, tio. Ah, meu Deus do céu. Sai, R.D. Quem tá ali, velho? Quem tá ali no meio daquela falcatrua ali? Tira o Crane aí, Duque. Tentando, moleque. Ai, meu Deus do céu. Aí, bicho. Eu tô com a pouquinho vida, velho. No meio de agosto. Ai, velho. Mano, eu tô te jogando, corre. Que que vai que é isso? Você tá falando? Vai lá, já me empurra. Ah, meu Deus do céu. Ai, velho. Ai, meu Deus do céu. Minha vida diminuiu a velocidade da luz. Mas eu não diminuiu a vida, ninguém. Hoje é a noite. Que isso? A vida do moleque pra mim tava baixinha. Mano, o Crazy não morre. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sai, TJ. Ó, o moleque eu vim roubar. Ô, meu irmão. Nós iremos morrer. Roubei aqui o que eu fiz. É ruim. Minha vida tá cheia. Que que foi? Que moleque tá rindo? Tava um tempão só tocando fogo no cara. Eu cheguei em 3 segundos e roubei aqui o dele. Não, é de fora. É de fora. O papel é deixando de ser visto. Ô, meu Deus do céu. Morri. Rapaz, tá tanto tempo aqui na carinha. Crazy, coberto suicida também, mano. Seu avito tava baixo, eu explodindo, cê explode. Perdeu meu tempo aqui não, é de fora. Perdeu meu tempo aqui não. Aqui, aqui. O cara aqui, ó. Que isso, gente? Que? Ah, não. Ah, não. Minha vida tava cheia. Quer ver aqui eu vou morrer? Quem vai morrer? Tá ficando de manhã aqui, hein. Pera aí, é besteira, 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 besteira. Ah, mas não tá de perto. Cadê que passou? Pera aí, pera aí. Vou tirar o cara da torreta aqui, mano. Ó, velho. Tô te ajudando. Ó, velho. Ah. Quero vim, Deus. Ah, eu vou matar o Duque, quer ver? Ah, não. Não matei? Ah, matei o TJ. Vamos matar o Duque. Eles vão matar o Duque ali, velho. Já morri, Deus. A gente perde a nossa vida todinha tentando tirar a vida de alguém. Chega alguém, vai lá e mata. Exatamente. Eu vou ficar só rodando o mapa. Na hora que eu ver um, eu vou falar. Opa, tá com a vida baixa. Ai, moreca. Já. Quem? A moreca cheia do saco aqui. Opa, é que ele vim aqui, mano. Aqui, ó. Olha o Crazy roubando aqui. Olha o Crazy aqui, ó. Sai daí, ó, R.D. Pois é que ele, pô. Perdei meu tempo, perdei meu tempo postando, já falei. Estou sem frente, sem frente. Esse negócio de gás aqui não funciona, não? O negócio de gás ali é muito bom, o negócio de gás, mano. Eita! Sai, Alyson. Ah, não, velho. Ai, cara, não sei como eu consigo fazer isso. Eu tava indo. Não, 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 não. Minha veja tá abaixo, então. Vai não, R.D. Paz e amor, paz e amor, parceiro. Olha lá. Ah, meu Deus do céu. Maldade, R.D. Maldade, R.D. Ah, não. Olha isso. Os dois estavam meados, eu não matei nenhum dos dois. Eles se mataram. É porque eu matei o R.D. E cometi o suicídio ao mesmo tempo. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, levei dois ali, mano. Caralho, sai, 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 sai. Caralho, sai, 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 sai. Aqui aparece, você está zoando, olha o seu corte. Ai! Tô dando agonia, ele calado, aí, gente. É a menina? Cala, eu calar a roupa. Cris, faz isso não, Cris. Ah, tá. Ah. Ah, misera, aí, que carniza. Ah, lá, quer ver o TJ matar. E aí, do arco. Ai, velho. Vai, está travado. Nossa, depois de um ar, eu matei alguém. Mano do céu. Olha isso, mano. Obrigado. Ah, não. A pau jurava que o R.D. ia vir roubar minha kill de longe. E aí, TJ, dá pra deixar o que é o terceiro aí, por favor? Deixar o que, rapaz? O que é o terceiro? Como assim? Imagina, quer não roubar a posição aí? Hã? Quer não roubar a posição aí? Qual a sua posição preferida, Du? Oh, meu Deus. Tô bora. Com a melocão, com a melocão. E aí, Cris. Tá de sacanagem? Ah, capotei. Doeu, hein? Ah! Ah! Os caras estão mentindo. Caraca, aniquileu a R.D. Gameplay, se me deu esse bingo. Se virou? Eita. Resolvi na doida. Baba negra. Tá acabando aqui, velho. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Não vai, então. Não vai, então. Não vai direto, então. Ó, ficou de manhã, hein? Cedinho. Tá de manhã cedinho agora. Hora certa pra tirar a thumb. Falta 24... 10 segundos. Falta 10 segundos. Tirar a thumb time. Peraí, 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 peraí. Na hora da thumb, na hora da thumb. Na hora da thumb, velho. Terceiro. Na hora da thumb. Ah, meu irmão. O último a mataram. Mata aí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Tchau.